se você é produtor de café esse vídeo é pra você eu sou cristiano menezes pesquisador da embrapa especialista em abelhas se você não entendeu a relação entre essas imagens estou aqui para explicar esse é o objetivo do nosso vídeo as coisas normalmente não fazem sentido quando não explicadas dizemos que não nos interessa simplesmente por não conhecer e o principal problema disso é que às vezes perdemos grandes oportunidades então estou aqui para explicar como a conexão entre as abelhas e agricultura pode trazer grandes benefícios para você 75% dos cultivos agrícolas usados pelo homem são beneficiados por polinizadores animais cultivos como o café não são altamente dependentes de abelhas ou seja a gente consegue ter boa produtividade se não tivermos abelhas isso significa que sem as abelhas a gente ainda vai ter café a grande questão é que quando a gente coloca mais abelhas nesse sistema a gente aumenta a produção do café para vocês terem uma ideia se a gente isolar as flores com telas né impedindo o acesso das abelhas a gente vai ter uma produção cerca de 28 por cento menor do que quando a gente tem a polinização aberta disponível para as abelhas que a gente tem aqui no ambiente isso significa que quanto mais abelhas eu colocar dentro da produção de café mais frutos eu vou ter bem polinizados e bem produzidos o fruto do café bem polinizado ele apresenta duas sementes então isso é o que faz a grande diferença em relação à produtividade o café mal polinizado ele apresenta apenas uma única semente no fruto então além de você aumentar a produtividade como um todo você aumenta a o tamanho da semente produzida e a qualidade dessa semente produzida bom então uma das soluções que a gente tem disponíveis para o produtor aumentar a produtividade é justamente colocar colmeias de abelhas dentro da plantação dele dessa forma ele vai aumentar a quantidade de polinizadores e consequentemente a produtividade da lavoura de café é obviamente isso vale para várias outras culturas mas no caso do café a gente está falando de cerca de 30 por cento de aumento na produtividade número de sementes produzidas a startup agrobi em parceria com o embrapa está desenvolvendo uma plataforma digital justamente para poder integrar o criador de abelhas que tem abelhas disponíveis para serem usadas na polinização com os agricultores especialmente produtores de café que precisam dessas abelhas para fazer a polinização das suas culturas então a ideia é que nessa plataforma a gente consiga aproximar quem precisa das abelhas com quem tem as abelhas disponíveis se você é um agricultor e tem interesse em aumentar a quantidade de abelhas na sua plantação ou se você é um criador de abelhas e tem interesse em disponibilizá-las para aluguel ou venda dessas colônias você pode entrar em contato conosco por meio do WhatsApp ou do e-mail que a gente está disponibilizando nesse vídeo e mais informações vocês podem obter através do nosso site e aí e aí e aí e aí e aí